Oi, simers! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Gêmeas Desconhecidas, aqui do nosso canal Denessa Gamer. E bom, amores, estamos exatamente onde paramos do episódio anterior, né? Não sei se vocês se recordam, né? Mas eu vou mostrar para vocês. A nossa Milena, que agora eu vou colocar o apelido de Lê, tá? Para não ficar confundindo, a nossa Lê chamou alguns amigos, já que ela tem o desejo de ser amiga do mundo, tá? Alguns coleguinhas, né? De dez sims que ela conheceu, para ela fazer uma super amizade aí, concluir pelo menos essa etapa aqui no seu ponto de satisfação. A mesma coisa eu fiz com a nossa Mi, que é a nossa Mirella, né? Porque ela também tem o desejo de ser amiga do mundo. Então, ela convidou algumas pessoinhas, como a Zoe e mais outras pessoinhas por aí. Só que, gente, vejam só, uma das pessoas que a nossa Mi convidou foi o nosso Gabriel, já que ela conheceu o Gabriel e não o Guilherme. E a nossa Lê chamou o nosso Guilherme, já que ela conheceu o Guilherme e não o Gabriel. Só que Gabriel veio parar na porta de Milena, a nossa Lê Lê. E aí eu perguntei para vocês, o que vocês queriam que eu fizesse? Se eu fizesse se conhecer agora, ou se eu deixava para poder depois. E vocês me falavam, Vanessa, já coloca eles para se conhecer agora, porque o importante é elas não se conhecendo. Eles, querendo ou não, vão ter que ter um envolvimento, um relacionamento. Então, é isso que vamos fazer. E vamos primeiro para as dicas. Vou seguir algumas dicas, peraí, que vocês me deram. Como, por exemplo, clicar aqui na porta da nossa Mi e colocar, ó, trancar porta para sim específico, Milena. E a mesma coisa aqui na porta da nossa Lê, trancar porta para sim específicos, Mirela. Pronto. Então, aqui já não dá para elas entrarem. Não sei se conta com a porta do fundo também. Vocês me falaram também sobre isso, sobre porta do fundo, porta da frente. Ah, tá. Trancar para Milena. Cadê? Aqui não tem também? Tranquei para todos ali. Ali só saíam. Pronto. E aqui também vou trancar para todos. Trancar para todos. Pronto, tá? Porque aí não vai correr o risco de repente a nossa Mi vir para lá aqui. Tudo bem? Nossa Mirela. Bom, amores, então bora lá. Vai. Vou dar o play e vamos conhecer o nosso Gabriel, tá? Eu espero que cada uma conheça por sua vez. Como, por exemplo, a nossa Lê vai conhecer agora e a nossa Mi conhece depois o seu par, tá? Em relação a pares trocados, que eu tinha perguntado a todos vocês e Thales... Olha, tá molhado, tá? A gente já até entrou. Vocês super apoiaram, mas a grande maioria, tá, gente? A grande maioria. Tivemos 345 votos. 200 e pouco foi para continuar com as regras do desafio e o restante pediu para trocar. Então, eu vou continuar com as regras do desafio porque a maioria quis assim, tá? Vamos lá, vamos conhecer ele. Vamos lá, Milena. E você, Mirela? Já vem para cá, ó. Vamos lá. Vamos entrevistar as oi porque ela está em período de trabalho, vocês sabem, né? Vamos fazer um elogio sincero. Vamos... Cadê? Alegrar o dia. Vamos discutir interesses. Vamos perguntar sobre o dia, que a gente mantém ela ocupada, né? E vamos fofocar. Vamos se focar um pouco aqui agora. Vamos perguntar sobre o dia para ele. Vamos aqui. E faça amizade também aqui, né? Vamos conhecer o nosso... Wolfgang. O Gang. O Gang. E olha a música que está rolando, gente. Que legal. Vamos lá, fazer bastante amizade. Eu quero que ele seja o segundo melhor amigo dela, ó. Já que ele apareceu aqui, né? Vamos aqui contar uma história envolvente. Fazer o elogio sincero. E vamos conversar também com o Guilherme, porque afinal de contas, né? Ensinar a dançar. E vamos ver aqui. Está aqui de boa a nossa Milena. Mirella está aqui de boa. Vamos tirar fotos juntas. Olha que legal. E aqui a gente pode fazer o quê, ó? Vamos aproveitar o embalo e vamos tirar foto com... Gabriel. Para a gente já aguardar este momento, né, gente? Para a gente já aguardar o momento aqui sublime, que eles se conheceram. Olha, gente, como eles super se combinam. Porque como é uma das regras do desafio, querendo ou não, criei um para o outro, né, gente? Depois eu que tive essa ideia aí de fazer par trocado. Olha lá. E a nossa Mil está ali de boa. Cadê vai tirar foto, não? Olha aqui. E essa foto aqui, gente? Espera aí, essa foto aqui está me saindo meio estranha. Espera aí. Bora ver essa foto aqui. Que foto que é essa aqui? Ah, tá. Foi que ela havia tirado com o Guilherme anteriormente. Acho que agora eles vão tirar foto aqui. Digamos que... A gente pode criar uma historinha, vai. Digamos que foi o Guilherme que apresentou o irmão para ela porque achou que eles super se combinam. E olha aí, gente, digam se os dois não se combinam mesmo. Me digam. Olha aí. Foram feitos uns para o outro, gente. Um para o outro. Aqui eu vou colocar um filtro. Vamos ver. Assim é bonito também, ó. Assim. Agora sem filtro. Vamos tirar um monte porque vai que não rola, né? Olá, gente. Ele quis também tirar... Eu não acredito nisso, não. Espera aí. Cadê ela? Gente, ele que quis tirar a foto dela, não foi? Eu estou ficando doida. Quem está segurando aqui o celular é ela? É ele até onde eu sei. E ela ali, só para dar uma dica e a bagunça. Tá ok. Estão se dando bem, que legal. É, gente. Me parece que o Guilherme foi embora e deixou a gente sozinhos aqui com o Gabriel. É o que me parece. Enquanto isso, vai vendo, gente. A gente convidou a nossa Uriel para vir até o nosso lar do celular. E onde ela está? Conversando com a... Só porque eu falei. Ela veio aqui conversar com a Mirella. Mas tudo bem porque aí, querendo ou não, eles têm que ter 20 amigos em comuns. E o Uriel é amiga de Mirella e de Milena. Estão vendo? Estão vendo? Pode ser que ela venha parar aqui, vai saber. Vamos ver, né? Vai vir atrapalhar. Só o que falta. Mas olha, gente. Elas estão bem. Elas são fofinhas. Cadê? Gente! E o bonito está aqui também. O outro veio para cá também. Ah, não tem problema não. Deixa eles. Não tem problema. Eles podem. Quem não pode se conhecer são as minhas aqui. Ai, Uriel. Você vai vir atrapalhar esse clima. Olha o outro. Está pensando besteirinha. Alegrar o dia. Olha lá. A Mirella vai dormir, eu acho, hein? Nossa, a Mirella está aqui de boa. Eu acho que eu vou desligar aqui, ó. Se eu desligar, eu acho que a Uriel vai embora. Uriel, tchau, Uriel. Brincadeira, Uriel. Eu vou ser sincera. Falei que ela ia embora? Ela veio só dançar. Tá bom, tchau, ela ia embora, né? Momento sublime nosso agora. Eu desliguei o radinho aqui. E o que eles estão assistindo aqui? Filme... Olha, gente. Meu Deus, eu quero pedir para ele passar um tempo. Pergunta sobre dia. Eu acho que eu pedi já para ele passar um tempo. Eu não me recordo. Será que você consegue aqui produzir uma faixa? Para mostrar para ele o seu talento? Ou, caso contrário, você pode tocar uma guitarra, praticar. Olha, todo mundo indo embora aqui. Ninguém vai embora aqui, não, hein? Eita, Milena. Espera aí, Milena. Não deixe ele ir embora, não, hein? Para onde que ele vai? Ele vai subir, ó. O que você vai fazer no quarto, Gabriel? Você foi convidado? Você foi convidado? Ah, não. O Guilherme está aqui, gente. Olha, o Guilherme não foi embora. Vem aqui, hein? Olha, ela está mostrando a foto que tirou com a nossa Milena. Que bonitinho, hein? Preciso ir agora aqui? Não, eu pedi para passar o tempo. Espera aí, Guilherme. Você que tinha que ir, não, Gabriel? Vou pedir para passar o tempo. Vai pedir para ele passar o tempo, menina. Vai lá. E não é você que tem que se despedir, hein? Eu acho que deveria ser você. E já amanheceu aqui. Já amanheceu? Não, né? A gente está tarde aqui, ó. Olha que hora que é. Uma e meia da tarde. O Gabriel está aqui na porta. Milena vai convidá-lo para entrar novamente, né? Falar sobre a última festa. A Mirella está limpando a casa. Opa! Olha lá, olha lá. Não, moça. Deixa isso aí. Vir cá. É, pode acontecer de elas se verem sem precisar de ir uma na casa da outra, hein? Vir cá. O que é isso? Tem uma parede aqui, viu? Um murinho aqui, viu, gente? Elas não se viram, não. Vamos. Aí, pronto. O Guilherme vai embora, gente. Pronto. Olha lá o Guilherme descendo. Apareceu aqui, ó. E Guilherme embora. Tchau, Gui. Até a próxima. A gente tem que se preocupar agora aqui. Vamos aqui. O que podemos fazer em conjunto? Podemos vir aqui em conjunto? Espera aí. Deixa eu ver. Vir cá. Vamos ver se ele vem conosco. Mirella, você tem que fazer o que para o seu trabalho, amore? Entrevistar três sims. Nossa, você não pode entrevistar aqui pela rua? Ai, pior que ali não, que elas vão se encontrar, né? Se entrevistar alguém aqui na rua, né? Posso pedir para ela vir aqui. Ai, não dá. É melhor não, gente. É melhor deixar ela se preocupar ali mesmo. É melhor deixar aqui. Aqui no computador ela pode vir fazer o que aqui? Vamos ver. Aqui. Tem alguma coisa com carreira? Enviar artigos. Gente. Ah, tá. Aí sim. Aí você pode. Tudo bem, Gabriel. Sem problema. Gabriel pode na casa da Mirella. Vocês sabem que, afinal de contas, ele veio para vir aqui na casa da Mirella. Então, tá, né? Não deixou nem enrolar um romance aqui ainda. Só se conheceram. Só se conheceram. Que louco. Vamos aqui também. Vamos. Deixa eu ver. Na parte aqui, carreira. Escrever artigo. Vamos aqui bater um papo com o nosso Gabriel. Porque eles se conhecem. Vocês sabem, né, gente? Fazer um elogio sincero. A Milena agora vai ficar de boa aqui. Milena. Você pode vir aqui fazer um... Tocar aqui. É gravar uma... Produzir uma faixa rock calculado. Eu acho que ela não tá conseguindo vir até aqui. Agora ela pode. Vira aqui, ó. Produzir faixa rock calculado. E cadê o Gabriel? O Gabriel é fila da mamãe. Cadê o Gabriel? Foi embora? Eu acho que foi, né? Ele não tá aqui. Nem na casa de um, nem na casa de outro. Eu acho que ele foi embora. Agora tá indo embora agora, ó. Ou ele vai vir pra cá? Pra nossa casa? Não tem problema, gente. Conhece. Eu soube que você fez amizade com a Zoe. Ele se conhece. Não tem problema de ir numa casa de uma casa de outro. Elas que não podem se conhecer. E eu acho que ele super gostou aqui de ouvir o som de Milena, né? Vamos lá. E mixar. Cadê? Por que que tá baixo? Não sei. Não tô conseguindo escutar. Mas eu queria que ele já arrolasse aqui um romancinho, gente. Vamos tentar? Vamos aqui mais romântico. Pergunta se ele é solteiro, vai. Vamos já tentar um romancinho aqui. Vamos ver o que que dá. Depois você mexe aí, você grava aí. Vai lá. A nossa Mi tá aqui, ó. Ó, anda no computador. Minha filha, eu vou desligar essa aqui, que essa aí atrapalha. A nossa lei tá aqui. Você é solteiro? É, porque eu não quero... Será que você tem algum compromisso aí, né? Vou dar uma paquerada. Será que você tem algum compromisso aí? Aí você já viu, né? Isso acaba com a minha vida. Olha lá, ele gostou. Ele gostou. Caraca, gente. É, mas... Romântico. Cantada. Ó, estão se dando bem. Vamos ver aqui, ó, o que ela tá querendo fazer. Contar uma piada. Vamos realizar umas vontadezinhas dela aqui. Engraçada. É, contar piada. Ó a outra passando por aqui, gente. Vejam, cadê? Ela foi no banheiro, desculpa. Isso não era o momento. Ela tá paqueradora, gente. Ela tá paqueradora. E olha o que ela tá querendo. Oba, oba com alguém. Seca roupa na secadora de roupa. Isso tá tirando, hein? Procurar informação sobre... Não, isso aqui aí já é demais. Oba, oba com alguém. Gente, ela tá querendo também ir nadar. Daqui a pouco você vai nadar, minha filha. Faz uma pose sensual. Vamos ver. Se ele aceitar, ele tá afim. Se ele tá afim, aí... Já viu, né, gente? Ó, estão os dois paqueradores. Muito paquerador. E tá mais paquerador do que ela, gente. Eles estão super se combinando. Paquerar. Gente, já apareceu a barrinha rapidamente ali. Aninha. Aninha. Meu Deus do céu. Conversa sobre chuva. Gente, e aí? Vocês acham que deve rolar o primeiro beijo dos dois aqui agora? Eu acho que sim. Eu acho que já que eles se conheceram, né? Provocar sedutoramente. Gente, meu Deus, deixa eu ver. Olhar no fundo dos olhos, gente. Meu Jesus amado. Mandar um beijo. Vamos fazer cócegas sem piedade. O que isso tem a ver com romântica? Eu não sei. Confessa a atração. Ainda não tá aparecendo o primeiro beijo. Primeiro beijo, gente. Vou até desligar a televisão. Pra não nos atrapalhar. Meu Deus. Agora ele tá muito brincalhão. Ele também não sabe o que ele quer, né? Também não sabe. Olha só o irmãozinho. Apresentou o irmãozinho. Vamos ver. Esse momento sublime, gente. Gabriel e Milena estão dando o seu primeiro beijo. Que lindos. Agora é por conta própria que eles querem fazer ou deixar de fazer. Eu vou colocar ela pra vir nadar, porque ela quer vir nadar. Nadar com Gabriel. Na chuva. Na chuva. No próximo episódio, vamos ver se a gente faz alguma coisa. Como que a gente pode fazer. Para a nossa Mia encontrar lá. O Guilherme, né, gente? A nossa Mirella encontrar Guilherme. É, gente. Eu os nomes muito... Eu devia ter colocado lá um pouco diferente. Pra não ficar tão idêntico. Porque eu confundo. Eu confundo demais, imagino, em vocês. Às vezes vocês não confundem tanto como eu. Mas o que você pode fazer aqui? Nada, né? Sente-se lá. Vai lá. Assiste um filme. Vamos ver os dois aqui. O Eli foi no banheiro. Bonitinho, tá vendo? Rifofes. E ela tá aqui, né? Matando sua vontade. Olha a roupinha dela de banho. Eu não sei se eu tranquei a porta aqui pra todos. Ele vai comer, gente. Que abusado. Tá bom, né? Faz parte. Enquanto isso, a nossa Mirella... Tá aqui. Pensando na vida. Ela vai dormir. Vai dar um cochilo aqui no sofá. Quer ver? Apostem o que vocês quiserem aí. E a nossa Milena... Chega na Milena. Já nadou, filha. Vem aqui conversar com ele. Né? Trocar uma ideinha lá com seu par. Seu futuro marido. Bom, amores. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueça de deixar o likezinho de vocês. Esse desafio chegando a 200... Esse vídeo chegando a 200 likes, amores. Eu libero pra vocês o próximo episódio, tá? E o próximo episódio eu vou ver se eu consigo fazer a nossa... A nossa Mirella conhecer o Guilherme, né, gente? Já que dessa vez a Milena conheceu o nosso Gabriel. É, pelo que eu tô vendo tá dando super certo aqui. Vai ser um relacionamento muito bonito. Um super beijo a todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo do nosso canal Denisa Gamer. Tchau. 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 Obrigado.